Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Hoje, a gente vai fazer bolão! Ah, ela trocou o brinco de borboleta. Ela trocou o brinco, aí botou um brinco de borboleta. Aí tá toda boba mostrando. Vem cá, não. E olha isso. Oi, lindezas! Oi, lindezas! Bom, vocês começando mais um vídeo nesse canal. Agora são 5h21 da tarde da nossa sexta-feira. Tem outro aí, né? Vou gravar pra vocês um pouquinho da nossa sexta, talvez um pouquinho de amanhã também. Vou gravar aqui um pouquinho com vocês. O que nós vamos fazer agora, Clarice? Bolo de que? Bolo de milho. Não, é de laranja. Bolo de laranja. Então, eu vou fazer com duas, moço. Com duas partes. Bolo, 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 bolo. É! Ó, que fofo, é teu neném. Que fofo. Olha, lindezas. Olha, lindezas, ele tá te vendo. Tá me vendo? Sim, tá te vendo. Você viu? Olha aí, meu cabelo. Olha aqui. Ele tá arrumadinho, cheiroso. E aí, meu cabelo. Ai, meu cabelo. Que fofo. Vamos lá, vamos começar o bolo. Vamos começar nosso bolo? Sim! Todo vídeo tem que ter bolo, né, gente? Porque hoje é sexta-feira, eu tô gravando vídeo na sexta. Geralmente, eu gosto de fazer na sexta. Mas naquele outro vídeo, no último que eu gostei, também teve bolo. Mas é porque eu não consegui fazer na sexta, né? Ó, vou colocar dois ovos. O ideal é que se quebre o ovo separado. É o ideal. Mas é muito difícil. Onde a gente compra esse ovo, ele vem estragado. Então, eu acabo fazendo assim. Agora, é uma xícara de açúcar. Eu vou até tomar uma xícara. Pode botar. Eu vou que eu sou uma mocinha, gente. Vocês ouviram isso? Então, eu coloquei só 3 quartos de açúcar, né? Porque eu gosto das coisas menos doces um pouco. Mas quem gosta... Quem gosta doçado normal... Me desejo uma xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Aqui eu tenho... Deixa eu mostrar pra gente dessas, filha. Três laranjas cortadas assim, sem casca. Tirei aquela parte branca de fora, onde tem a casca. E também tirei a parte branca que tem dentro. Sabe o miolinho branco que tem aí? Tirei também pra não amargar. Agora, eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Tô usando a branca. Eu gosto mesmo de usar a integral, né? Vocês sabem. Mas é o que eu tenho aqui em casa. Agora, a gente vai bater. Vai. Não tem um seco. Aqui, ó. Uma colher de fermento. Fecha. Agora, esse de baixo. Agora, eu vou só dar uma expulsadinha pra misturar esse fermento. Vai. Olha, untei aqui com óleo e com açúcar. Eu queria muito experimentar como é que é untar com açúcar, tá? Então, eu fiz dessa vez pra experimentar. Porque eu não sou de fazer coisas com muita açúcar, não. Vocês sabem que eu procuro fazer as coisas um pouco mais fitness, né? Mais saudável, né? Eu diria. Então, eu vou fazer mesmo pra experimentar. E também porque eu quero desenformar ele quente. E daqui a pouco o Eliton tá chegando do trabalho. E aí, a gente já comer. Porque eu tenho que ir no sacolão, no mercado. Aí, dizem que assim, solta quentinho. É mais fácil. Aí, eu tô experimentando. Vou colocar aqui a minha massa. Agora, a gente vai levar pro fogo. Vai levar pro forno. Ah, por quanto tempo a gente vai levar pro forno? A 200 graus, de 30 a 40 minutos, tá, beleza? Depende do forno. Cadê o abraço? Cadê o abraço, meu papai? Ah, opa, 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 opa. Olha, o bolo tá pronto. Tá bem quente. Eu vou tentar virar ele agora. Era pra eu ter colocado o negócio nele, né? Ih, tá, mas tava quente. Nossa. Que lindo. Essa Masterchef é rezou, hein? Murchou. Gente, o bolo murchou. Choque térmico. Eu virei... Eu virei as costas e ele murchou. Agora vai ser choque térmico mais ainda. Vou jogar um suco de laranja aqui por cima. Geralmente as pessoas fazem uma caldinha, né? Com açúcar. Mas eu vou colocar só o suco mesmo. Puxou ou escorreu, né? Já coloquei o bolo aqui na geladeira, gente. Mas olha o que sobrou do bolo. Só agora, de tarde. Na hora do café da tarde. Tava muito bom. Eu não entendi muito porque ele deu uma murchada depois que eu tirei ele dali. Mas eu acho que é porque eu desenformei ele logo muito quente. Não sei, gente. Porque ele deu uma murchada. Eu não entendi nada. Boleira, esse que me tá ali, por favor, me falem. Porque meu bolo deu uma murchadinha. Mas ficou gostoso. E aí eu molhei com o suquinho de laranja. Ficou bem molhadinho. Bem molhadinho mesmo. Ele absorveu bem. Aí amanhã geladinho eu acho que vai ficar mais gostoso, né? Agora a gente vai ali num sacolão. Pra poder comprar umas coisas que eu preciso pra amanhã. Amanhã eu vou no aniversário. Aí preciso levar um prato de uma coisa. Aí eu vou ali comprar o que tá faltando. Nós íamos em outro sacolão que a gente costuma ir pra fazer a compra da semana. Só que o carro tá com um negocinho. Deu um negocinho na bateria. E aí o Hélito vai ter que levar amanhã de manhã pra ver o que que é. E o Hélito tá com medo da gente ficar perada na rua. Então a gente vai só ali mesmo comprar só o que eu preciso pra amanhã. Vem a família toda, né? A Tânia e a mãe. É, onde a mãe vai e a filha vai atrás. Vem mamar, chupeta. Vai nem tudo pra nem chorar. A Jata já tá sentada já no carrinho. Peguei tudo que eu precisava aqui. Amanhã a gente vai no mercado e compra o restante. Já chegamos no sacolão. A gente queria mostrar pra vocês. Clarice molhou aqui. Ela tava chorando. Molhou. Ficou molhadinho. Essa blusa que eu postei hoje lá no canal de costura o passo a passo. Já tá até amarrotada. Eu tava sentada ali no sofá. Peguei Clarice no colo. Ela molhou aqui. Mas é uma blusa muito fácil de fazer. Muito fácil. Muito fácil mesmo assim. Acho que é a peça mais fácil que tem no meu canal. Acho que é essa blusa. Ai, vou ter com essa sainha. E é o lookinho de hoje. Agora eu vou pintar a minha unha. Eu comprei esse esmalte aqui e ainda não usei. Ai, deu um neutro, né gente? Eu gosto muito dos neutros. Eu gosto muito desse aqui. Chique Pele. Esse daqui da Colorama, o Nude. Esse marrom aqui também eu gosto bastante. Que é na ponta do pé da Impala. Ai, não sei se eu experimento esse aqui hoje. Vou ver. Vou fazer minha unha enquanto assisto alguma coisa. Pra otimizar o tempo e dar tempo de secar. E aí E aí E aí Tchau. 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 Unhas prontas, olha. Gente, não é perfeito, sabe? Que nem a manicure, mas dá pra quebrar um galho, ó. Ficou assim. Até que eu gostei. É um azul meio cinza, sabe? Ele fica bem neutro, assim. É uma cor neutra, é um neutro colorido, né? Então, gostei. Eu sou mais dos neutros, né? A outra mão ficou assim, ó. Passei esse finalizador que dá bastante brilho, dá em pala. Já escureceu. Então, amanhã eu volto pra gente continuar esse vlog. Quem foi que não deixou ninguém dormir de noite? Eu. Não deixei. Não deixei. Não deixei. Não deixei. E isso, né, que ninguém dormiu. E esse cabelo? Sábado ou por aqui. Dia seguinte. Eu vou gravar pra vocês mais pra tarde. Agora, estamos perto do meio-dia. Nós vamos no aniversário agora. Eu e Clarice, o Elton não. Oi! Peraí que eu tô indo. Vai só eu e Clarice. O Elton tá trabalhando. Quando eu voltar, gente, eu continuo esse vlog. Mas eu queria só registrar pra vocês já verem que a Clarice tá me chamando. Que a gente não dormiu essa noite. Olha, Clarice acordou onze e pouca. Foi dormir só cinco horas da manhã. Porque ela tá com o dentinho nascendo. Então, ela ficou bem irritadinha. E a garota, assim, se escondeu. Menina, onde você se esconde? Meu Deus, gente. Garota. Garotinha. Tá aqui com a minha filha, porque ela tá ajudando. Gente, se essa menina se esconde, ela tem a mania de se esconder e falar Vem me procurar. Se ela não fala isso, gente. Que susto que eu ia tomar. Vou te procurar. Não dormimos essa noite direito, né? Mas ela tava irritadinha. Eu até passei esse negocinho aqui no dente dela. Nene, dente. Pra dar uma aliviada agora de manhã. Porque eu só lembrei agora de manhã. Que era o dentinho. E eu tinha visto ontem que era. Gente, acho que minha carona chegou. Deixa eu ir lá ver. Peraí. Depois a gente continua conversando na parte da tarde, tá? Bom dia, lindezas. Mais um dia. Pulei aí sábado. Só falei com vocês e sumi, né? E hoje é segunda-feira e eu tô aqui pensando se eu mostro ou não mostro pra vocês o que eu acabei de fazer. Gente, eu coloquei o feijão pra cozinhar assim. Água. Tô sentindo o cheiro de queimado. Não tava sabendo, entendendo de onde que tava vindo. Gente, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu comigo, não. Não sei explicar. Perdi um quilo de feijão. Porque tá um gosto de queimado. Que queimou o fundo, passou pra esses de cima. Comi um carocinho. Ah, vou ficar sem feijão hoje. Porque eu gosto de deixar o feijão de molho. De um dia pro outro. E aí, né? Não tem como eu cozinhar outro agora. Vou ter que botar de molho de novo. Cozinhar ou de noite ou amanhã. Pois é, gente. É isso. Vou gravar um pouquinho pra vocês do dia de hoje. E vamos com a gente. E aí, 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 gente. Enquanto eu tô limpando, ela tá atrás, ó. Gente, desculpa o cabelo todo arrepiado. Porque minha progressiva já tá bem grande. Aí fica esses arrepiadinhos. Tá bem calor aqui. E agora, vocês viram aí que eu dei um jeitinho no banheiro, na casa. Eu tô dividindo a minha rotina. Eu tô dividindo a minha rotina. Cada dia eu faço um pouco. Depois eu vou compartilhar com vocês. É só esperar passar o aniversário da Clarice. E o próximo vídeo vai ser dos preparativos, né? Do aniversário da Clarice. Não sei se eu vou conseguir postar na terça, porque o aniversário é na terça. Talvez seja na quarta. Mas vocês venham aqui na próxima terça pra ver se vai ter vídeo, tá? Senão, na quarta, vai ter sem falta. O que foi? Chora não. O aniversário da Clarice vai ser bem pequenininho. Eu já falei pra vocês. Vai ser só os avós dela, os tios. Queria chamar mais pessoas, gente. Queria chamar primos. Queria chamar os amiguinhos da igreja. Mas minha casa, gente, não cabe. Minha casa é bem pequena. E a gente tem uma área gourmet lá em cima. Que eu já mostrei pra vocês o que a gente tava fazendo. E tá parado daquele jeito. Nem vou mostrar pra vocês, porque tá uma bagunça de obra lá em cima. E até pra abrir lá é difícil. A gente precisa botar uma portinha mais fácil pra eu abrir, corrimão. E aí eu mostro pra vocês, tá? Mas a obra lá em cima tá parada. E lá caberia as pessoas que eu queria chamar. Mas aqui na minha casa não cabe. Porque eu não tenho varanda. Só tem a área de serviço aqui, que é bem pequenininha. E não dá pra ficar ali, no fundo e tal. Mas varanda eu não tenho. E a minha sala é só esse tamanho que vocês veem aqui. E aí, se chove. Porque os dias estão assim, ó. Quentes e no final da tarde do dia chove. Se chove. Onde eu vou botar todo mundo? Não tem como, gente. Não tem como. Então, acabei não conseguindo chamar alguns amigos que eu queria. Pouca gente, sabe? Mas mesmo assim, não dá. Aí, eu vou fazer bem pequenininha. Mas eu quero mostrar pra vocês que eu quero fazer uma decoraçãozinha legal. Se eu conseguir fazer, é claro. E eu sempre compartilho festinhas com vocês aqui, né? E também quero fazer a roupinha dela no tema, tudo direitinho. Aí, eu vou compartilhando com vocês. Agora, eu vou almoçar. A gente fez o almoço aqui rapidinho. Não vou nem mostrar pra vocês. Eu volto daqui a pouco que eu quero fazer uma decoração pra essa prateleira aqui em cima da cozinha. E aí, eu vou levar vocês comigo. Deixa eu atender a Clarice, que ela tá tentando botar um sapato, gente, que não cabe mais no pé dela. Um sapato pequeno pro pé dela e ela quer colocar o sapato. Ela tá tentando botar essa botinha aqui, ó. Filha, isso aqui não cabe mais no seu pé, não. Bota o pé aqui pra gente ver. Não cabe, não, filha. Apesar que olhando assim pelo lado de fora até parece. Mas já tem dois invernos que ela usa esse aqui, que eu comprei grande. Aí, depois, ano passado, ela conseguiu usar, que ficou do tamanho certinho do pé. E esse ano, não sei não, filha. Acho que a mamãe vai ter que comprar outra, hein? Tentei aqui pra fazer a decoração que eu vou botar ali na prateleira da cozinha com a planta. Minha mãe tá ali com a Clarice. Aí, ó, eu tenho aqui sisal. Eu usei uma vez pra fazer um cesto. Tem até tutorial do meu cesto, do meu quarto aqui, que eu usei sisal. Aí, agora, eu quero colocar essa corda nesse pote aqui pra decorar. Pra botar a plantinha aqui dentro, pra ficar bonitinho. Tomara que o que eu tenho aqui dê, né? Acho que dá. Tô aqui, ó, com a minha cola quente. E vou colar aqui rapidinho. Acho que vai ficar bem bonito, né? Pra botar ali na cozinha. Deixa eu ver aqui a ponta. Ai, tomara que dê. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente. Ficou pronto. Eu não fui até aqui... Ai, tá caindo. Não fui até aqui embaixo, não. Porque aqui vai prato, né? E... Ficou assim. Aqui, ó, é onde tem as emendas. De início e fim. Mas aí, eu vou deixar pras costas da planta. Até se eu deixar pra frente, a planta vai tampar. Que ela cai assim. Mas eu vou deixar pras costas da planta. Vou deixar essa parte pra frente. Agora, eu vou colocar minha plantinha aqui. Pra colocar no fundo do pote. Pra drenar a água, né? Eu vou colocar isopor. Pra ficar bem levinha. Pra botar na prateleira lá em cima. Na cozinha tem que ser bem levinha. Coloquei isopor. Agora, eu vou colocar um tecidinho, né? Pra... A terra não descer e passar o isopor. Ficar o dreno. Agora, eu vou colocar a terra aqui e a plantinha. Essa daqui, ó. Eu vou pegar umas mudinhas. Gente, isso aqui. Eu não sei se vocês lembram desse vaso. Ele tava bem baixinho, assim, de planta. Eu trouxe lá da ilha. E aí, elas tão subindo. Que tá vindo daqui, ó. Na parede, ó. Nossa, gente. Ela grudou mesmo aqui. Olha a raiz. Nossa, essa planta aqui. Dizem que qualquer pessoa consegue cuidar dela. E, realmente. Ela é muito fácil de cuidar. Porque olha o tanto que ela encheu. Ela não tava assim. Olha essa. Aí, eu vou tirar essas que tão maiores, assim. Mudinha. Pra poder botar no meu vasinho. Pra ficar caindo ali em cima. Na cozinha. Já tá de noite. Não tá mais pra ver. Peso de ter bicho aqui. Olha aí, assim, por cima, não tem nada, não. Tem bicho, não. Nossa, gente. As mudas se uniram aqui. Como eu tô pra tirar a muda? Se uniram aqui. Viraram uma coisa só. Ela tá tudo separada, tá tudo unida. Tá estudo, mas não está aqui. Elas se uniram, se uniram. Você tá tirando com faca, faca, a colé? Elas se uniram uma com a outra, mas pela raiz. E elas estavam grudando aqui já, ó. Já tava grudando. Sem jeito com plantas, mandou lembranças. Mas, olha, ainda continua cheinho, ó. Ela vai continuar enchendo aqui. E aqui eu vou botar lá. Olha que linda que ficou. Ficou com essa parte caída. Duas partezinhas caídas. Ó. Vai encher também. White, dá um oi. Olha, gente. Você sempre fala dele. E não tá aqui porque ele faz bagunça. E vai fazer muita bagunça aqui, né? Eu gosto dessas folhinhas que elas se misturam bem verde com bem clarinha. Ficou bonito, né? Agora eu vou colocar lá na estante. Vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar um pratinho desses de plástico. Eu já deixo pras plantinhas mesmo. Vou molhar ela primeiro. Já tava esquecendo de molhar. Olha, gente. Ficou assim. Não reparem a bagunça. O que vocês acharam? Ah, vai. Acho que ficou... Sei. Eu estranho as coisas no primeiro momento. Mas acho que depois vou acostumar. Acho que ficou bonitinho. A planta é bonitinha. O vaso é bonitinho. Mas preciso me acostumar ainda. O que vocês acharam? Bom, por aqui eu me despeço de vocês. Porque eu vou entrar em outra gravação de vlog dos preparativos do aniversário da Clarice. Essa semana eu vou me dedicar a isso. E aí eu vou gravando tudo pra vocês. Tá bom, lindezas? E aí, ó. Ficou ali. Oi, amor. Você apareceu. Oi. Já cheguei. De que? De paparela de pressão queimada. De que? De paparela de pressão queimada. Peraí que a mamãe vai deixar você aparecer. Olha lá a plantinha, gente. Ah, vai. Até que eu gostei. O que vocês acharam? Eu gostei. Vai, tu gostou. Dá tchau, perlindezas. Tchau. Foi muito bom passar esse dia com vocês. Foi muito bom passar esse dia com vocês. Tchau, lindezas. Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo. Mil beijos. Tchau. Tchau.